que são essas questões diplomáticas, né? A gente tem três episódios, então, que se relacionam de alguma forma. A gente tem brasileiros feitos reféns lá na faixa de Gaza, como eles mesmos denunciam, né, porque Israel não permite, não tem autorizado a saída desses brasileiros da faixa de Gaza. A gente tem uma operação da Polícia Federal, que Israel logo depois solta essa nota, dizendo que fez parte ali desse processo de investigação de atentados terroristas aqui no Brasil, e dá nome, né, resbolar, seria o movimento resbolar por trás disso tudo. E a gente tem esse terceiro episódio do embaixador de Israel aqui no Brasil chamando Jair Bolsonaro para conferir ali, para uma reunião na Câmara dos Deputados. Eu queria a sua avaliação, como você está vendo tudo isso, em termos, inclusive, de resposta do Brasil a tudo isso, como que você está analisando? Olha, a gente fica surpreso com a postura do embaixador israelense, mas não deveríamos nos surpreender. Se a gente olhar em perspectiva, a cada um à sua maneira e na intensidade de cada tragédia, mas o comportamento que o governo de Israel está tendo no conflito na faixa de Gaza, lembra muito o comportamento que Jair Bolsonaro teve na pandemia. Quer dizer, são duas pessoas que, em nome do seu projeto pessoal, do seu projeto ideológico, né, preferem se responsabilizar, assumirem o genocídio, né, eu acho que está indiscutível que esse é o termo, nós estamos falando da erradicação, né, de seres humanos, de uma etnia diferente, né, e, portanto, isso configura genocídio, aí nós estamos vendo nas imagens desse criminoso de guerra, então, e que se valem de todos esses mecanismos, né, de milionagem, fake news, né, de todo tipo de comportamento, e que colocam esse projeto ideológico, ou projeto pessoal, acima da vida dos seres humanos, né. Então, esse embaixador israelense no Brasil, ele não é de agora que ele vem reunindo com personagens, com o Carlos Zambelli, com o Nicolás Ferreira, não é o primeiro encontro dele com esse tipo de parlamentar, e com razão, né, tem mesmo que procurá-lo, porque nunca Israel teve tanta projeção em relação ao governo brasileiro, como foi durante o governo Jair Bolsonaro, né, tudo isso por conta dessa interpretação meio maluca, meio fantasiosa, que o falso pentecostalismo do Bolsonaro faz da Bíblia, né, então, e, enfim, esse comportamento meio equivocado. Então, eles, na real, nem compreendem muito bem, né, o que se passa ali, mas, como tem todo o discurso desse setor empresarial, né, o pentecostal, né, Silas Malafá, Igreja Universal, com essa região sagrada, enfim, com essa interpretação equivocada que eles fazem no Antigo Testamento, eles confundem o Estado moderno de Israel com a referência, enfim, a gente se lembra que, inclusive, seguindo os passos do Trump, o Bolsonaro quis transferir a Embaixada Brasileira, né, pra Jerusalém, enfim, então, uma provocação, né, Então, são almas gêmeas que se encontram aí, com a única diferença que, apesar de ter sido militar, Jair Bolsonaro nunca lutou guerra nenhuma, mas são irmãos de alma ali, de ideologia, de pensamento, né, poderia ser o Bolsonaro, poderia ser o Victor Orbán, poderia ser qualquer um, poderia ser o Trump, né, eles estão todos dentro, e é uma boa lembrança pra nós de que o neofascismo, ele não tá morto, nem no Brasil, nem em outras partes do mundo, né. Agora, isso cria problemas, muitos, pra diplomacia brasileira, né. Primeiro, a diplomacia, ela, é claro, eu sempre digo isso, eu comentei isso na semana passada, alguns espectadores até ficaram um pouco frustrados, mas a diplomacia não pode agir como torcida de futebol, ou como eleição de diretor acadêmico, né, o nome já diz respeito a isso, né, precisa levar a correlação de forças. Hoje, o Brasil expulsar o embaixador de Israel, chamar o seu embaixador de volta de Israel, etc., só dificulta essa situação humanitária que é da presença de brasileiros na faixa de gás. Então, isso, e ainda, que nós sempre conversamos, do papel do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Então, uma ação mais veemente do ponto de vista da retórica, da oratória, não ajuda nada nos efeitos concretos, né, da diplomacia, do resgate desses brasileiros e brasileiras, e mesmo de que a faixa de gás não seja território privado de Israel aí, né, e que seja impedido o livre trânsito das pessoas. É engraçado como, nessa hora, a gente não vê o Jair Bolsonaro falando sobre o direito de ir e vir, os quatro linhas da Constituição, né, perfeitamente normal o regime que a gente vê ali. Então, a postura do Itamaraty, do governo brasileiro, em relação ao governo de Israel, em relação a essa reunião, em relação, já que a gente está falando de farinha do mesmo saco, aos ataques que o Milley da Argentina fez ontem ao presidente Lula, chamando de corrupto, dizendo que não vai se reunir com ele, é mesmo, é ignorar esses fatos, continuar trabalhando no bastidores, né, trabalhar para resgatar os brasileiros e ter uma participação no processo de paz. E não dar mais palco para macaco dançar e bater palma para o macaco, né, eu acho que essa é que tenha sido a linha correta. Agora, coloca o Brasil numa situação bastante delicada, por exemplo, essa situação que a gente viu em relação à Polícia Federal, e o ministro Flávio Dino fez bem esclarecer, há muitos anos a Polícia Federal monitora a região da Tríplice Fronteira, tem parcerias com uma série de serviços de inteligência internacionais, não só com o Mossad, com a Interpol, com a Argentina, com o Paraguai, etc. Todos nós sabemos que ali é uma região de trânsito, de tráfico de armas, de presença de células terroristas, etc. Há anos o Brasil monitora, né, E aí com essa fake news de que o governo de Israel teria dado a dica, teria colocado, né, ontem tinha veículos que inclusive se colocam na base governista, ou se colocam como esquerda, que gastaram o dia atacando o ministro Flávio Dino, dando palco também para outros panfarrões, chamaram o Dino de agente do imperialismo, etc. Então, só contribuiu para esse ruído, para essa turbulência, né, enfim, não ajuda em nada. Eu acho que o meu conselho para os nossos espectadores e espectadoras é na dúvida, sempre acredite no contrário do que vem do governo de Israel e das informações que são ditas, né. Então, se eles dizem fomos nós que demos a dica para a Polícia Federal, pode ter certeza que não foi isso que aconteceu. Inclusive, você chama agora de fake news. Você acredita que realmente Israel joga essa informação como uma forma de pressionar, talvez, o Brasil nesse momento em que o Brasil tem sido crítico ao que Israel faz na faixa de Gaza, Miguel? Não a pressionar, mas justamente como fake news a criar algum tipo de desmoralização. Foi a mamadeira de piroca de Israel, entendeu? De criar esse tipo de confusão, né? Como eu disse, ontem você tinha setores que eram da base governista, ou que eram pró-Palestina, ou enfim, pró-Paz, enfim, atacando o ministro Flávio Dino, atacando o governo brasileiro, como se tivesse, como se o governo caindo justamente no conto da cabraxinha que o Brasil teria sido subordinado, né. E aí, quando a gente fala em fake news, é importante a gente ter claro o seguinte, a maior máquina de fake news do mundo, as maiores máquinas de espionagem, todas elas têm a marca de propriedade intelectual de Israel. As empresas que foram contratadas por Jair Bolsonaro em 2018, as tecnologias que são utilizadas por empresas de outros países, né. E nós acompanhamos as denúncias do software que a BIM usava no governo Bolsonaro, e que aparelha inúmeras polícias militares, né. A polícia do Rio de Janeiro já treinou. Então, é uma espécie de exportação do pacote fascista, o que Israel faz, né. E que tá, como eu disse, enraizado em vários momentos do Estado brasileiro. E entre eles, a técnica da fake news, enfim. Então, a intenção não é tanto derrubar, enfim. Mas é desmoralizar, é criar essa confusão, é criar uma situação em que o governo brasileiro tem que estar mais preocupado internamente do que se posicionar externamente. E aí, infelizmente, alguns incautos caem no discurso e acabam mais ajudando a Israel e a um discurso de confusão do que, nesse momento, construir uma convergência que é necessária para os seres humanos, né. Eu vi esses dias no Instagram uma entrevista com um americano, uma pessoa negra, no meio, pegando uma manifestação para a Palestina e o repórter perguntou para ele, por que você é favorável à Palestina? Ele disse, porque eu sou ser humano, né. Então, aqui a questão não é religiosa, não é político-partidário, é ainda que o Estado de Israel se esforce por ideologizar e por transformar isso numa disputa novamente entre o fascismo e a humanidade. Miguel, eu vi algumas análises que dão conta de que Israel também busca, de alguma forma, incluindo o nome do Hezbollah, nesse momento, nessa fake news, fazer com que o Brasil estremeça relações com o Irã, abalando, assim, o BRICS. Você acredita que há uma intenção nesse sentido por trás desse ato de Israel? Com certeza. Eu acho que a primeira pergunta que ontem se fazia era, de fato, nós estamos falando, primeiro, de terroristas, segundo, do Hezbollah, né. Ao que tudo indica, e aí teve muita... Aí, da fake news, a gente vai para a cortina de fumaça, né. Atos terroristas no Brasil, o foco seria a comunidade judaica, etc. Nós não temos nenhuma tradição no Brasil nesse tipo de situação, de atentado, de episódio, né. Eu acho que isso, inclusive, joga contra uma colônia muito forte no Brasil, que é a colônia libanesa, né. Então, primeiro, pode ter havido, e provavelmente houve, tentativas de recrutamento, já disse isso, a Polícia Federal monitora isso há décadas, né. Essas movimentações que ocorrem ali não foram as primeiras, nem serão as últimas, provavelmente, por conta de ser um território privilegiado. E aí, com isso, claro, vai se gerando um efeito dominó de confusão, seja internamente com a comunidade libanesa, seja com as forças de segurança. E, claro, tenta colocar o Brasil numa situação de constrangimento com o Líbano, com a qual o Brasil tem relações não só humanas, assim, né. Vamos lembrar, nós já tivemos, inclusive, um presidente usurpador, mas presidente de origem libanesa, né. Tem uma forte comunidade libanesa em todo o país, enfim. Mas também, evidentemente, com o Irã, com... E, inclusive, não se chama atenção, porque a gente comentava em outros momentos de que uma coisa que poderia desenrolar esse conflito, ou podia agravá-lo, etc., se o Hezbollah entrar assim na guerra. Não faz o menor sentido o Hezbollah, que fez ataques no norte de Israel, enfim, fazer atentados no Brasil, na América do Sul, né. E, como você chamou muita atenção, dada a relação que eles têm com o Irã, sem esse aval. Então, o Irã não daria aval para atentados no Brasil e para... E, ao mesmo tempo, dizer, não, não ataquem Israel ao norte. Então, não faz o menor sentido isso, né. Não é coerente com o que a gente está vendo desenrolar na linha de frente do conflito, nem com as relações Irã, Hezbollah, etc., com o Brasil, nem com a tradição do Brasil. Então, é uma coisa, assim, me lembra muito o plano Cohen, né, quando os militares inventaram o pretenso golpe comunista para justificar o golpe do Estado Novo, né. E tantas outras fantasias que a gente vê montadas aí, que a gente teve oportunidade de ver várias durante o governo do Jair Bolsonaro, que não nos surpreenderiam se no futuro a gente encontrar digitais do Estado israelense ou de empresas privadas da área de segurança do tipo de assessoria, do tipo, né. Então, cumpre um pouco essa... É tão mal contada que não tem como ser verdadeiro, sabe. Miguel, para a gente finalizar, para onde devemos olhar, seja aqui nacionalmente, internacionalmente, dá um norte para a gente. Olha, internacionalmente, sempre para Gaza, né, por questões humanitárias, por questões políticas e pela incógnita, né. Hoje, mais do que um mês atrás, está mais difícil da gente dizer o momento em que a guerra vai terminar e que esse genocídio, que esse massacre vai terminar, né. Se depender do Estado de Israel, talvez só quando o último palestino estiver morto, provavelmente. do ponto de vista interno, eu disse que era uma boa notícia para o governo a aprovação da reforma tributária, porque agora o governo está um pouco no ritmo, digamos, tirando o atraso, está indo em busca agora das pautas que ficaram paradas. Muito provavelmente, na semana que vem, a gente deve ter o anúncio do novo procurador-geral da República. O presidente Lula ainda se encontra essa semana com outro candidato, indicação de Augusto Aras e do José Sardey, mas é muito provável que o Aurélio Rios seja o próximo procurador-geral da República e essa indicação deve sair na próxima semana segundo o presidente teria informado a atual procuradora interina, né. Isso significa também que em solucionando o tema do PGR, muito em breve, e eu criaria a expectativa de que ainda no mês de novembro, o presidente Lula deva indicar o nome do ministro, que provavelmente será um homem, para ocupar a vaga da Rosa Weber do governo STF. Então, esses movimentos ali merecem a nossa atenção. Agora, o grande movimento é a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque o governo deve sinalizar até o fim, até depois do feriado, ali no dia 16, se de fato vai manter a meta do déficit zero ou se já vai fazer essa alteração. O governo esperava que o próprio Congresso fosse fazer isso e tirar do governo esse ônus de dizer, olha, não vamos atingir a meta do déficit zero. Por outro, e o relator da LDO já disse, não, o governo que faça sua correção. Agora, o que mais que nós temos que ficar atento nesse processo? O Centrão já aborou uma nova emenda do relator. A emenda do relator, para quem não lembra, era a forma como o orçamento secreto se viabilizava na época do Lira e do governo Bolsonaro. Então, uma nova proposta agora seria a emenda de liderança de bancada impositiva, controlando o orçamento, é o mesmo orçamento secreto, mudou o nome e que o relator, que é do União Brasil do Ceará, já está tentando colocar na LDO. Isso complica, porque no fundo significa, a gente faz as mudanças que o governo quer, mas em troca, mais emendas. Então, essa tramitação também merece a nossa atenção. E como tem o feriado aqui no meio, tem o 15 de novembro, em outros estados, a gente tem o 20 de novembro da semana seguinte, é um período bastante curto para essas articulações. Então, tudo vai ser de forma muito acelerada como foi da reforma tributária. Como eu disse, nesses três dias, todo mundo que pôde atravessar a rua, ir para o cenário, fazer corpo a corpo, fez. Então, a gente deve ter a mesma movimentação em relação à LDO e esses postos jurídicos que são bem importantes para a gente ver. E aí, eu vou poder te responder de novo no futuro aquela pergunta sobre as relações de poder. Onde é que fica o Rodrigo Pacheco, o Davi Alcolumbre? Como é que as abóboras se ajeitam na carroça? Qual é o tabuleiro que termina o ano? A gente vai poder ter esse desenho agora em novembro. Então, é o mesmo para a gente ficar bem atento nessas coisas que ainda ficaram pendentes. Muita coisa para acontecer ainda, é isso. Miguel, muito obrigada. Um bom fim de semana. Até quinta-feira que vem. Um beijo para você. Até quinta que vem. Um bom final de semana para todos e todas. Até. Miguel Sted, editor do ponto newsletter do Brasil de Fato. Aliás, se você quer assinar brasildefato.com.br barra boletim, está aqui na tela para vocês. É só entrar, tem um ponto lá, você assina, chega sempre às sextas com o seu e-mail, com um pouquinho de tudo isso que o Miguel traz aqui para a gente. Muito mais, sempre muito bacana se informar pelo ponto newsletter, está certo?